Música Vou contar tudo que eu vi, acredite quem quiser Já vi o gavião penacho respeitar gavião pinher Já vi um leão correndo com medo de um chimpanzé Eu já vi peixe pequeno que bateu no jacaré Só não vi outra viola bater na viola do Zé Música Eu já vi um canoeiro remando contra a maré Já vi um fião caindo do lombo de um pangaré Eu já vi um boi na chincha voltando de macharé Eu já vi homem valente apanhando de mulher Só não vi outra viola bater na viola do Zé Música Já vi sujeito de fogo só bebendo capilé Já vi uma deputada discutir com o coronel Já vi conforto e riqueza num ranchinho de sapé Vi a fama de trussão batendo na de Pelé Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi um pau quebrando foi lá na praça da Zé Eu já vi tanta rasteira não ficou ninguém de pé Já vi sonda do briga sem derrubar o boné Eu já vi um galo índio apanhado e um galizé Só não vi outra viola bater na viola do Zé Música 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 Música